Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados a assistir aqui no meu canal. Vou compartilhar com vocês 3 dias do meu jejum intermitente. Eu estou fazendo jejum intermitente aliado à reeducação alimentar há 13 dias, então já estou sentindo bastante diferença, estou gostando bastante e queria compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, clica muito, muito, muito no gostei, se inscreva aqui no canal. Um beijo e assista até o final. Hoje é segunda-feira e eu estou morrendo de fome, estou de jejum desde ontem, domingo, às 8 da noite. Não tomei nem café nem chá porque hoje está bem calor, eu estou suando bastante e estou esperando aqui o horário do meu almoço. Esse vai ser o meu almoço, temos aqui brócolis, couve-flor, purê de batata doce, frango e um ovinho. Como hoje está muito calor, estou aproveitando para tomar bastante água e a dica que eu tenho para vocês é que mesmo em casa, fica com a garrafinha assim, sabe? Quero arrumar uma garrafa de 2 litros para mim ter mais noção de quanto que eu estou bebendo, mas essa aqui eu vou bebendo, encheu, esvaziou, encheu e assim vou durante o meu dia e também durante o jejum que pode ser bebido água. Hora do lanche e eu vou comer uma crepioca recheada com banana e creme de ricota porque eu sou dessas que gosta de misturar doce com salgado. Hora da janta e eu estou muito empolgada porque hoje temos camarão. Queimei um pouquinho? Queimei um pouquinho, mas tudo bem, gente. Eu acredito que vai estar uma delícia. Então, aqui tem o purê de batata doce que eu comi no almoço, brócolis e couve-flor e o camarão. Terça-feira e eu estou irritada porque eu estava gravando essa maquiagem aqui, inspiração para o Natal, para postar aqui no canal e acabou passando o meu horário. Então, estou morrendo de fome, minha barriga está roncando e não tem nada pronto assim. Eu nem cozinho em nada. Então, vou começar a fazer minha comida agora. Lanchinho da tarde. Estou aqui editando o vídeo e estou comendo um panetone. Vou mostrar para vocês que ele é light. O panetone é esse aqui, gente. Ele é light da Village, zero adição de açúcar e ele é bem pequenininho. Olha o tamanho. Olha o tamanho da minha mão. Fofo, né? Estou aqui de cabelo molhado, sete da noite. Hoje eu estou meio atrapalhada, trabalhei bastante o dia inteiro. Então, não preparei nada e agora vou correndo fazer a janta porque a minha última refeição é até as oito. Jantinha pronta. Fiz um refogado rapidinho. Coloquei batata, frango, ovo e repolho. Temperei somente com orégano e coloquei um pouquinho de pimenta para dar um gostinho diferente. Eu não coloco sal nas minhas comidas, tá? Já estou preparando o meu almoço e hoje eu já enchi essa garrafinha duas vezes. Vou encher pela terceira vez. Uhul! Estou muito feliz. Estou bebendo muita água. A almocinha do dia, fiz fígado, fritinho no azeite e aqui eu tenho couve-flor e esse branco é creme de ricota light. Yum, yum! Estou aqui trabalhando no notebook e deu fome, né? Lanchinho da tarde, então resolvi cortar a manga. Não sou muito boa para cortar a fruta, não fica muito bonito. Mas é isso, né, gente? Vamos comer do mesmo jeito, lanchinho da tarde. Depois eu volto para mostrar a minha janta. Hora da janta e eu fiz moyashi. Essa parte aqui que parece um macarrão, ela é broto de feijão, é bem natural, bem gostoso. Fiz com sardinha e tomate, então fiz um mexido assim, bem gostoso. Coloquei uns camarõezinhos em cima e resolvi fazer a mandioca porque estava estragando na geladeira e eu fiquei com dó de jogar fora. Então, essa vai ser minha jantinha. Fiz com sardinha e tomate, então fiz um mexido assim, bem gostoso. Fiz com sardinha e tomate, então fiz um mexido assim, bem gostoso. Fiz com sardinha e tomate, então fiz um mexido assim, bem gostoso. Fiz com sardinha e tomate, então fiz um mexido assim, bem gostoso. Fiz com sardinha e tomate, então fiz um mexido assim, bem gostoso. Fiz com sardinha e tomate, então fiz um mexido assim, bem gostoso. Fiz com sardinha e tomate, então fiz um mexido assim, bem gostoso. Obrigado.